O que que é o Pix? Pra que que ele serve? Quem pode fazer um Pix? No que que ele vai facilitar a minha vida de verdade? Eu sou o não muito famoso Gabriel e eu vim te responder 10 perguntas sobre o Pix que ainda é dúvida pra muita gente E esse vídeo é de uma série de 4 vídeos sobre 40 perguntas sobre o Pix que eu vou fazer 10 de cada vez Então vamos ver O que que é o Pix? E pra que que ele serve de verdade? O Pix é um meio de pagamento instantâneo que foi criado pelo Banco Central e que tem as mesmas funções de TED, DOC, boleto, cheque, quase tudo em um lugar só Também serve de forma parecida como um cartão de démito e também como um cartão pré-pago, não como crédito, crédito é a única coisa que ele não funciona Mas a diferença do Pix pra todos esses meios de pagamentos é uma praticamente, pelo menos é uma que é mais gritante É que você pode fazer tudo o que você quiser, todos os tipos de transações a qualquer dia e a qualquer hora O Pix é 24 horas por dia, 7 dias por semana E isso inclui finais de semana, sábado e domingo E o Banco Central diz que a transferência mais demorada do Pix feita até hoje foi de 10 segundos Isso demonstra que é uma forma de pagamentos e recebimentos instantâneos Como o Pix funciona? Desde o dia 16 de novembro o Pix está ativo em todos os bancos E é com uma função muito fácil Você abre o aplicativo do seu banco ou até mesmo o site do seu banco Logra com a sua conta e vai ter lá uma opção escrito Pix Nessa opção você pode entrar nela e simplesmente identificar por chave Que pode ser ou o CPF ou o número de telefone ou o e-mail ou uma chave aleatória O seu recebedor, assim você pode pagar, transferir tudo praticamente de um jeito só Que se chama Pix Depois de você identificar para quem você está mandando é só você confirmar o valor que você está enviando para essa pessoa E assim você pode fazer essa transferência que demora no máximo 10 segundos E se você faz pelo celular também tem opções para pagar ou enviar no caso fazer um Pix com QR Code Quem pode fazer um Pix? Qualquer pessoa ou empresa que possua conta no banco E não só conta no banco, pode ser uma conta corrente, pode ser uma conta poupança E pode ser uma conta desses bancos online E com esses bancos online eu digo mercado pago, PicPay, qualquer uma dessas Que são contas pré-pagas que chamam A única coisa que precisa é que o seu banco ou a sua instituição ofereça o Pix como um serviço Mas quase nenhuma não oferece O que é a chave do Pix? E ela vai ser a mesma para a vida inteira? A chave é meio que um apelido utilizado para você identificar a sua conta Onde você vai receber os seus pagamentos pelo Pix É como se fosse o documento, entre aspas, que você vai identificar o número do Pix naquela tal conta No caso eu vou te dar um exemplo Você pode usar o seu CPF, você pode usar o seu telefone, você pode usar o seu e-mail como chave do Pix E também você pode fazer uma chave aleatória que é gerada pelo próprio banco E eu vou te dar um exemplo, como eu falei, que é eu Eu uso para uma conta de um banco, eu uso o meu CPF como Pix Para outra conta do banco, eu uso o meu e-mail como Pix Para outra conta do banco, eu uso o meu telefone como Pix Entendeu? Você pode colocar o telefone, o e-mail e o CPF como a sua chave do Pix É o identificador do seu Pix, essa é a sua chave Eu preciso ter uma chave do Pix para utilizar o serviço? A chave não é obrigatória você ter, mas ela é uma facilitação na identificação do Pix de cada pessoa Ou de cada banco que a pessoa tem O que importa é que a chave do Pix substitui um dado só por todos aqueles dados que você usava antigamente Para fazer uma transferência, como agência, conta, CPF, o nome da pessoa e vários outros dados Depende do banco que você vai transferir E para cadastrar essa chave, fazer uma chave do Pix Você vai lá no seu banco, provavelmente tem uma opção Pix Que quase todo banco tem agora, uma opção nova como Pix Dentro dessa opção você vai em Minhas Chaves Aí vai ter lá qual dado você quer colocar como chave em cada banco E você escolhe e espera o banco confirmar Depois de confirmado você vai poder receber pagamentos por esse Pix Só vai ser possível fazer um Pix usando um celular? O Pix pode ser usado sobre vários canais de acesso No caso um acesso meio que a internet, ao Pix de verdade Você pode fazer um Pix pelo celular, você pode fazer um Pix pelo computador Depende da plataforma Só que o que acontece é que o Pix é cada vez mais otimizado para o celular Porque o celular é o principal ponto de acesso que todo mundo tem hoje em dia Então o próprio Banco Central diz que o principal canal de acesso ao Pix é o celular É como se tivesse todos os tipos de transferência e pagamentos na palma da sua mão Essa é a ideia Mas tem alguns outros canais de acesso, como eu disse, do Pix Que pode ser o próprio computador, que pode ser as lotéricas Que podem ser os caixas eletrônicos, que pode ser a boca do caixa dentro do banco De forma presencial, dentre vários Por que inventaram o Pix? Ele vai substituir os cartões de crédito e débito? O Pix é só mais um meio de pagamentos que o Banco Central resolveu deixar à disposição da população Isso é o que dizem pelo menos É só mais uma forma que você pode fazer os seus pagamentos, as suas transferências e até receber dinheiro De forma mais fácil e mais rápida E também em dias que os bancos não funcionam, como sábados, domingos e feriados Mas não há intenção nenhuma do Banco Central e nem de nenhum banco De interferir nos outros modos de pagamentos Como crédito, débito e transferência TED ou DOC Ele só foi criado para fazer um tipo de transação que fizesse tudo na hora Tudo em no máximo 10 segundos, como dizem Você transferir, você pagar, você receber Tudo no menor tempo possível, entendeu? No que o Pix pode facilitar a minha vida O Pix tem uma série de facilidades Que são praticamente uma só no final Que é a rapidez Mas olha, eu vou te dar alguns detalhes Transferir dinheiro a qualquer hora ou dia da semana Permitir que a pessoa que recebe o dinheiro tenha acesso a esse dinheiro imediatamente Na hora que receber Permitir serviços financeiros mais baratos Hoje em dia você paga R$6 por uma TED e um Pix pode ser de graça Permitir que a pessoa que paga tenha um serviço prestado mais rápido No caso, se você quer pagar uma conta de luz, de água Você vai até a agência para pagar Ainda que hoje não Você vai e paga pelo celular Mas ainda demora um dia para o outro para cair E com o Pix vai cair na hora todos os pagamentos que você fizer E se no caso você estivesse sem luz em casa Ou cortaram a sua internet Se você pagar pelo Pix O religamento pode fazer na hora Ou seja, não precisa mais você esperar a confirmação do pagamento Muita facilidade Mas como eu falei, esse resumo é uma só Que é a velocidade O Pix é seguro O Banco Central diz que a segurança nas transações do Pix Fazem parte de todo o projeto desde o início E eles fazem todos os possíveis para manter o sistema mais seguro possível Porque é um sistema praticamente unificado E merece toda a segurança Porque daqui a um tempo pode ser o mais usado Para transferência, pagamento, receber Para qualquer coisa desse tipo E para você fazer um Pix As suas informações têm que ser autenticadas Permitidas E tem que tudo ser criptografado O que é por parte dos bancos Ou seja, todas as transações do Pix São criptografadas É igual as mensagens do aplicativo Telegram Onde ninguém tem acesso Entendeu? Onde não tem registro que dê para descriptografar E além disso Lá no banco de dados principal Que é o DICT É onde vão ficar armazenadas todas as chaves do Pix Tem tudo criptografado Ninguém tem acesso E também tem um ponto O Pix pode prevenir muita lavagem de dinheiro Porque se um dia não tiver mais dinheiro papel Se o Pix realmente decretar o fim do papel, moeda Todas as transferências, pagamentos serão tudo digitais E como uma pessoa de má índole Que faz um serviço errado Ou algo assim Vai receber, vai lavar o seu dinheiro Sendo que tudo vai ser rastreado Então para a população no geral é um bem Para o andamento do sistema é um bem Mas será que pode ser uma forma de manter você sobre vigilância? Vendo tudo o que você faz com todas as suas transações bancárias? O Pix é bom para mim? Ou é bom só para o banco? Bom, o Pix é gratuito para pessoas físicas Enquanto isso, os outros meios de pagamento como TED e DOC Têm seus custos Geralmente os bancos oferecem um, dois por mês E no Pix vai ser tudo gratuito E acontece que os bancos estão sendo estimulados A cada vez mais fazer inovações Para melhorar o serviço do Pix nas suas agências Nas suas plataformas Então o serviço é para ficar cada vez melhor Para você, usuário Para mim também Por isso o maior beneficiado Geralmente não é o banco no caso São as pessoas Mas é claro que todo mundo se beneficia Quando o projeto é bom Quando o serviço é bom Eu sou o nome muito famoso Gabriel E esse é o melhor canal de empreendedorismo do Brasil Tamo junto Tchau